E aí galera, vou compartilhar com você mais uma retexturização. Após já ter compartilhado também essa área aqui, nova área de basquete, baú aqui retexturizada pelo Ryzen, vamos ver agora aqui, um novo Elricor, um novo barzinho aqui, que tem logo mais a frente. Facinho de localizar, também no mesmo estilo de retexturização, que está muito perfeito. Bem no estilo do Insanity aqui, ó. Então olha só, texturas muito bem ajustadas e colocadas aqui de forma que ficasse bem realista, bem encaixada aqui na parte em cima e embaixo do rodapé do mapa. Olha as portas, tudo muito bem realista. Não é uma retexturização feita de qualquer jeito. Por isso que eu compartilho quando é bem feitinho as coisas aqui. Eu gosto que vocês também possam desfrutar dessas edições bacanas. Olha essa parede aqui, ó. Cheio de sujeira de nomes escritos, né. Tem umas coisas escritas aqui, ó. Olha. Então, são uns pequenos detalhes que deixa o jogo mais bacana, muito mais bonito aqui. A porta, ó. Aqui a parte aqui da janela também, ó. Parece que tem coisa lá dentro da casa mesmo, ó. Como está real, né. Os móveis, janelinha quebrada, outra janela aqui também, ó. Refletindo, parece que tem uma luz acesa lá dentro, ó. E isso só, só feito com as texturas, hein. Outra área aqui bacaninha, ó. Sempre variando as paredes. Cada parede tem uma sujeirinha diferente, um cartaz colado, ou pichação, grafite, aerografia. E por aí vai, ó. Aqui, ó. Esse grafite bacana aqui. Muito bem colocado, ó. Olha só que detalhe interessante, bacana, né. Parede, aí vem o grafite. Parede rachada, ó. Você vê que o grafite, o detalhe está na parede. Não é aquele grafite que é colocado por cima da parede, aí a parede tampa os rachados da parede. Olha só. Isso que vocês têm que prestar atenção, ó. Ele acompanha o desenho, é feito na própria parede, ó. Tem até canos de água na parede, rachadura, ó. O papel colado por cima do grafite, ó. Não é igual os grafites do Sanders original. Isso é muito louco, hein. Esses detalhes, é muito realista, ó. Mais um grafite aqui na parede rachada, ó. Então, é algo feito na própria parede, ó. Mais um monte aqui embaixo, aqui, pequenininho, ó. Muita coisa pra vocês verem. O pessoal que gosta de tirar prints, bota os veículos aí na frente aí desses cenários, né. Porque, ó, é tão bonito que você vai querer tirar prints, né. Você não vai querer tirar prints numa parede branca feia dessa. Não, você vai procurar um lugar bonito, igual o pessoal faz aí pra postar aí nos grupos do Facebook. Olha só que bacana, né, ó. Muito realista, ó. Ó, cannabis aqui, tem tudo, ó. Perfeito, né. Deixa eu ver se altera a iluminação com a mudança de horário. Olha aqui, olha. Janelas acesas, olha aí, ó. A Heikei também fez esse pequeno detalhe. Olha só como tá em alta definição a textura da gradezinha aqui, ó. Até o buraco enrasgado da grade tem os detalhes, ó. Da janela, a textura aqui, bacaninha, ó. A outra janela também, ó. Em alta definição, ó. Ó, olha só. A outra janelinha ali, ó, tá bem acesa, ó. Ele fez todos os detalhes aqui, ó. As outras janelas, ó, ficam acesas, né. A não ser que você diminua bem o brilho aí do seu GTA. Pra você visualizar bem acesa, olha só. Aí você vê só a iluminação aqui da janela, ó. Olha só que legal, né, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser, o link de download está na descrição do vídeo. Só clicar aí, esperar os 5 segundos da página pra ajudar o canal. Já faz direto o download com o site do Alto lá. Beleza? Então, galera. Então, fui!